Entre as histórias contadas de geração em geração, temos coisas como O pó das asas das borboletas pode cegar Comer formiga faz bem para os olhos Ou as cigarras cantam tanto que chegam a explodir Afinal, as cigarras realmente explodem? Antes da resposta, é importante ter em mente os tipos de desenvolvimento pós-embrionário Dos insetos Esse tema foi explorado de forma detalhada no vídeo Evolução Pokémon vs Metamorfose As cigarras estão incluídas na ordem Eliptera Esta ordem, além das cigarras, inclui os Percevejos e os Afídeos Todos estes, insetos hemimetábolos As cigarras passam a maior parte do tempo de suas vidas sob o solo Durante essa fase, se alimentam das raízes de plantas e apresentam um aspecto distinto da fase adulta Na ninfa, já é possível notar o que virão a se tornar as asas da cigarra Pouco tempo antes de realizar a equidiza definitiva, a ninfa sai da terra, subindo na planta ou superfície mais próxima dela, onde deixa seu antigo exoesqueleto, marcando uma grande mudança na sua vida O que confunde as pessoas é o fato de elas escutarem o som estridente emitido pelas cigarras e observarem nas árvores as exúvias, que como eu falei, são simplesmente o antigo exoesqueleto das cigarras A associação errônea que as pessoas fazem entre a estridulação das cigarras e o exoesqueleto faz com que seja perpetuado o mito de que as cigarras explodem de tanto cantar Como vimos, o que acontece é apenas a parte final do processo de metamorfose E assim como ocorre com os insetos, às vezes devemos realizar mudanças drásticas em nossas vidas Pois só dessa forma poderemos seguir em frente e alcançar os nossos objetivos Música 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 Música